Fala galera, olha aí a situação, olha, acabei de chegar aqui em Santana, no Amapá, né, e vou receber minha moto que tá chegando agora aqui, né, aí, olha essa parada aí, meu irmão, só pra vocês terem uma ideia, olha a quantidade de soldado do exército que veio de Belém pra cá, pro Amapá, do que se trata, se é um treinamento, eu não sei, entendeu? Desculpa aí pelas imagens aqui, o meu celular é pra sanduílio, meio escroto, mas dá pra vocês entenderem, olha a quantidade de soldado do exército aí, os colegas deles estão aqui, olha, só aguardando eles chegarem pra receber aí eles, só o Todd, papai, eu não sei, espero que a notícia seja boa, papai, acho que a merda vai agarrar.